A CIDADE NO BRASIL Vamos falar de Assembleia Legislativa? Pois é, tem informação da Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia aqui do Rio Grande do Norte que aprovou hoje o relatório referente ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, do Governo do Estado. O relatório do deputado Getúlio Rego teve 10 emendas que receberam parecer favorável na comissão e serão analisados individualmente no plenário da Casa amanhã, quinta-feira. Na leitura do voto, o relator Getúlio Rego criticou o que apontou como parâmetros ultraconservadores utilizados para as projeções de receitas por parte do Executivo. Segundo ele, o Governo do Estado subestimou os recursos que deverão estar disponíveis ao Estado para que possa utilizar de forma livre a verba que vai dispor em 2022. Ainda segundo, ainda no relatório, o parlamentar reclamou de omissão de dados importantes para a aprovação da LDO como memória de cálculo para estimativa de receitas, assim como a utilização de critérios macroeconômicos, segundo ele, divorciados da realidade. Assim, o parlamentar apresentou 10 emendas à matéria em seu relatório. Na votação, os deputados Hermano Moraes e Jorge Soares foram favoráveis ao relatório, mas enfatizaram que ainda precisavam de maior análise sobre as emendas que serão votadas em plenário. Hermano reforçou que é preciso uma análise mais apurada no texto das emendas que, devido à morosidade no encaminhamento de informações ao Legislativo, só puderam ser redigidas pouco antes da sessão. Essa coisa de última hora, Carol, sempre dá em confusão, viu? Muita crítica também, né? A peça enviada pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa referente ao orçamento do próximo ano. O deputado Getúlio Rego, inclusive, insinuou aí a intenção de uso da verba pública livremente ali no ano eleitoral. Próxima sessão, amanhã do plenário, a sessão plenária, nós vamos acompanhar como será o tom destas discussões em relação dos deputados ao governo do Estado sobre a questão do orçamento no ano eleitoral. Porque nós já vimos aí que existiu um tom de crítica política e não somente em relação à peça, à constitucionalidade da peça, do projeto em si. Vamos acompanhar e vamos trazendo para vocês essa importante discussão que, como a gente já explicou, explicamos todos os anos aqui, a LDO é um dos momentos importantes da principal matéria votada pelo Legislativo no ano, que é as diretrizes por orçamento do Estado para o ano seguinte, o ano de 2022. É como, resumindo e falando de forma simples, é como o nosso dinheiro disponível para o próximo ano será direcionado para ser aplicado pelo governo do Estado. É falando bem por cima, de forma simplória, é desse modelo que funciona. Mas, alguma consideração a fazer, Vanuvi? É isso, Carol. Eu acho que a Assembleia Legislativa, em alguns momentos, é muito contaminada por debates eleitorais. A gente pode observar nas duas CPIs, a CPI da Arena das Dunas, a CPI da Covid. E, se a gente for se aprofundar nessas ideias, a gente vê já 2022 batendo a porta lá dos deputados. É uma agonia tremenda que, às vezes, até atrapalha o bom debate político. Exato. Vamos ver como é que fica. Se isso aí vai influenciar na lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo governo do Estado. E continuamos, então, nossa conversa com o economista Eurviro Rebouças. Você ouviu? Em relação à questão da gasolina, do combustível, de uma forma geral, que nós estávamos conversando no bloco anterior, pelo que eu entendi, é por conta da política de preços, o brasileiro parece que está sem saída em relação a isso. Na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, então candidato Jair Bolsonaro, chegou a discursar que faria uma alteração na política de preços de Michel Temer, nessa questão da política de preços do combustível no Brasil, ser baseada no dólar. Existe como fazer isso? Porque é uma promessa que não foi cumprida. Mas existe possibilidade de haver uma alteração nessa política de preços? É possível economicamente falando, eu pergunto. Carol, telespectadores, assinante da PCM, Ivanúvio, economia é uma ciência que não deixa contraditar. Você faz com o recurso que dispõe. O Brasil consome hoje aproximadamente 3 milhões e 800 mil barris de petróleo dia. 3 milhões e 800 mil barris de petróleo por dia. E nós produzimos em torno de 3 milhões e 100, 3 milhões e 200, o que é muita coisa. A Petrobras foi fundada em 1953, um ano antes do suicídio de Getúlio Vargas, quando ele era presidente da República. e foi fundada como uma empresa saudável e o Brasil não produzia naquela época como uma só gota de petróleo. Um dos primeiros postos no Brasil, inclusive, que a Petrobras perfurou o êxito, foi aqui na Gangorra, hoje município de Itibau, aqui perto de Mossoró. veio para cá uma base forte da Petrobras, naquele tempo comandada por americanos, ingleses, e persecutaram e conseguiram, isso logo após a criação da Petrobras, foi em 1953. Conseguiram petróleo, não em termos de exploração, mas em termos razoável, na Gaborra, que é a estrada de Mossoró e Itibau, eu sei, inclusive, o local do poço onde foi perfurado. Foi tamponado esse poço e só 40 anos depois, é que a Petrobras, 30 e tantos anos depois, a Petrobras descobriu que o Rio Grande do Norte fazia patalpete com o nosso subsolo rico e a nossa costa marítima rica em petróleo e gás, exuberante. Mossoró, nós pensávamos até que estávamos vivendo em Dubai, há 15, 20 anos atrás, com o crescimento da prospecção de petróleo que nós fazíamos nessa região, na região de Mossoró. Era um Eldorado, era um texo americano, Mossoró. O que aconteceu? Surgiu, a companhia cresceu, chegou a ser uma das três maiores petroleiras do mundo, mas depois de tantos desmandos que houve de cerca de 20 anos para cá, ou 15 anos para cá, desmandos, corrupção, inécia, administrativo financeiro, a companhia encolheu vertiginosamente. Ela não quebrou porque é uma economia mista e o governo é o maior participante. Agora, dizer que governo nenhum tem condições de bancar o petróleo para ser consumido, que, infelizmente, não tem. O petróleo está subindo, é um produto que tem finalidade, que não é eterno o petróleo. Apesar do Brasil ter a região de petróleo que foi descoberta agora, descoberta há cerca de três anos, que vai do mitural do Espírito Santo até Santa Catarina, e está sendo explorado, atualmente, no Rio de Janeiro e São Paulo, a chamada... O pré-sal. O pré-sal. O pré-sal. O Brasil produz 3,150, 3,2 milhões de barris. Precisa de 3,8 milhões de barris com o seu consumo interno diário é menos. Então, tem que recorrer ao mercado internacional que funciona o dólar americano. O dólar, hoje, baixou com a subida das bolsas, baixou para R$ 5,11. Mas, até ontem, ele estava subindo. O que nós podemos fazer são as reformas estruturais. Nós já tivemos, depois da Constituição, de 1988 para cá, oito presidentes da República. Oito presidentes da República. Todos prometeram fazer constatação de melhoria em favor do serviço público. Mas, se tratando de tributos, o Brasil tem um dos sistemas mais complexos, anacrônicos, ineficazes do mundo. De lá para cá, só piorou. Não há, portanto, razão para continuar a insistir nesse erro. O Congresso Nacional tem, agora, uma chance histórica. Está lá a reforma para implantar um novo sistema tributário no Brasil. Um modelo que seja mais justo, mais transparente, mais simples, mais progressivo. A reforma tributária tem tudo para se configurar num potente instrumento de ataque às desigualdades, que é esse do petróleo. Onde quem der um salário mínimo, ou dois salários mínimos, não pode pagar um litro de gasolina por R$ 6,20, R$ 6,15. É o que o país mais precisa nesse momento, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma, nós estamos a precisar de uma reforma tributária. O assunto é árido. E esse foi um motivo pelos quais a reforma nunca avançou. Se ninguém entende, poucos se mobilizam. Mas os tributos são a forma mais direta do exercício da cidadania. Envolvem as formas, como as políticas públicas, que são desenhadas, como as empresas competem e barganham com o Estado, como os cidadãos participam e são ou não atendidos pelo poder público, em resposta ao que recolhe aos riscos. Portanto, a reforma tributária tem que ser feita. Aí sobe o combustível, sai na retinaria com preço irrisório. Aí incide sobre ele uma CID, que é uma contribuição para o desenvolvimento econômico, ICMS, imposto de renda e vários penduricários, que faz com que o preço suba assustadoramente. Em outros países do mundo, você não vê uma carga tributária tão alta como essa. É por isso que a nossa gasolina, um grau de cozinha, necessário na casa do mais pobre ao mais rico, e está na situação em que está. Então, eu não vejo que o presidente Bolsonaro dizia também que governaria muito bem com 15 ministros. Não precisava mais de 15. Hoje, em entrevista numa rádio do interior de São Paulo, falando por telefone ou pela internet, já comunicou que, a partir de segunda-feira, criará o 23º Ministério na sua administração. Começou com 15, vai criar o 23º. É o chamado Ministério do Emprego, o Ministério do Trabalho e da Previdência, que ambos haviam sido incorporados ao Ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes. Ele agora, para pegar o Centrão, que tem principalmente o PP, o Partido Progressista, como cabeça, o IPL, e outros partidos, o MDB, e outros partidos chamados Centrão, que vão para o Tomará e Dakar, ele está nomeando, segunda-feira, já está explícito, a nomeação de Círio Nogueira, Piauiense, senador da República, presidente do Progressista, como ministro-chefe da Casa Civilismo. O General Ramos, que é o atual ministro, vai ser o secretário-executivo da Presidência da República. E Onos Floresone, que já está ocupando o quarto cargo ministerial, só nos dois anos e seis meses de Jair Bolsonaro, vai passar a ser o ministro da Previdência, o ministro do Trabalho e da Previdência. É o 23º Ministério. Então, o que o presidente Jair Bolsonaro disse na campanha, não se pode considerar agora, porque ele tem feito muita coisa do que antes ele julgava que não podia fazer e não era para fazer. Ele tem cometido, o seu governo tem cometido deslizes aos quais ele combatia. O próprio senador Círio Nogueira, no início do ano 2020, há um ano atrás, disse que entre Lula e Bolsonaro, preferiria mil vezes o Lula do que votar em Bolsonaro. Agora vai ser o carro-chefe do governo, que você sabe que o chefe da Casa Civil é o principal ministro, é o intermediário entre o presidente da República e demais do ministério. Então, nós não podemos acreditar em tudo que é dito em política, em campanha política, e o eleitor tem que se precatar, tem que se precaver, no sentido de não ser enganado com essas histórias, que muitas vezes são histórias de marionetes. Eu tenho aqui dados interessantes com relação à arrecadação da União no mês passado. Os tributos, passou aí de 137 bilhões de reais no mês passado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero que o senhor opine sobre a arrecadação desses tributos no nosso país. A gente volta já já. A gente volta já.